O Tribunal da Desordem O Supremo Tribunal Federal é hoje o principal promotor da insegurança jurídica do país. Pode? Não deveria poder, mas na prática é exatamente assim que se passam. Qualquer poder público que não for limitado perde sua virtude e deteriora em corrupção. Há diversos buracos em nossa Constituição que permitem ao poder público tomar decisões e agir sem limites. Esta é uma das causas de nossa estabilidade jurídica e política. O controle atualmente reside sobre os cidadãos, não sobre o Estado. Essa é a receita do atraso. O desenvolvimento ocorre quando as leis limitam o Estado e libertam o cidadão. Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança Deputado Federal por São Paulo Membro da Família Imperial Brasileira Deputado Federal por São Paulo 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 Deputado Federal por São Paulo